O Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o Supremo Tribunal de Justiça negou ontem um pedido de habeas corpus feito pela defesa de João de Deus. A reportagem é da nossa colega Marcela Lorenzetto. O pedido de habeas corpus da defesa de João de Deus foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O médium, acusado de abuso sexual, está preso desde o domingo no núcleo de custódia em Aparecida de Goiânia. A soltura já havia sido negada pelo Tribunal de Justiça de Goiás. A defesa de João declarou no pedido de liberdade que o médium é primário, tem residência fixa em Abadiânia, é idoso e possui doenças graves. O juiz de primeira instância indeferiu habeas corpus por considerar, entre outros elementos, a existência de ameaças de morte a uma das supostas vítimas e a solicitação no dia 12 de dezembro do resgate antecipado de aplicações de mais de 35 milhões de reais em nome de João. O STJ concordou com a decisão do tribunal. No processo, consta o registro do recebimento de mais de 200 depoimentos de possíveis vítimas, o que reforça a possibilidade de reiteração delitiva, ou seja, de que a prática criminosa continue. O ministro Nefe Cordeiro destacou ainda que, embora o médium tenha se apresentado à polícia, ele não foi inicialmente localizado. De acordo com ele, a movimentação com urgência de altos valores também indica aumento no risco de fuga. A defesa do médium refuta a afirmação. Em nota, o advogado Alberto Toron informou que não houve qualquer movimentação ou resgate da conta bancária de João de Deus. Segundo o informe do banco, o médium tem quase 35 milhões e meio de reais em pelo menos duas aplicações. A polícia civil voltou à casa Dom Inácio de Loyola nesta quarta-feira para uma das supostas vítimas reconhecer o local onde teriam ocorrido os abusos. No dia anterior, as autoridades apreenderam mais de 400 mil reais em dinheiro vivo e seis armas em endereços ligados a João. Bom, olha lá, o Superior Tribunal de Justiça apresenta essa negativa, a concessão do habeas corpus. A polícia, Paulinha, vai até a casa de João de Deus e o que ela encontrou ali? Eu falei na manchete ali, fundo falso, armário. A gente viu aí a foto, né, dessa grana, 405 mil reais em dinheiro, o equivalente A, porque não tinha só reais não, Edgar. Ali tinha dólares, americanos e canadenses, pesos argentinos, euros e francos suíços. Até a delegada Carla Fernandes, que é a coordenadora dessa Força Tarefa, falou que muito provavelmente esse dinheiro deve ser de doação, né? Doação de pessoas que iam lá e que, como é doação de fiel, até não precisa ser declarado ao fisco, né? E realmente estava escondido em malas, no fundo falso de um armário. Em relação também a essas armas, né? Eram dois revólveres calibre .32, .138, uma pistola .380 e uma garruxa com a numeração raspada. Também foram encontradas munições, algumas de uso exclusivo do exército e uma arma de brinquedo. Então, o delegado-geral de Goiás, o André Fernandes, já disse e explicou que o médium deve responder por posse ilegal também de armas de fogo, Edgar. E agora também vai ter que se averiguar de onde vieram essas armas, de onde veio exatamente esse dinheiro, né? Uma especulação que tenha vindo aí de doações. E uma outra notícia também é que algumas partes do depoimento feito pelo João de Deus agora no dia 16 de dezembro já estão pingando aí na imprensa. O Globo, por exemplo, traz o detalhamento de uma parte do depoimento em que ele fala sobre receitas de passiflora que ele daria para as pessoas que vão lá para tentar a cura. E aí o que ele diz é que os espíritos dizem para ele, ele faz a rubrica num papel, então a pessoa não sabe exatamente o que ela está tomando e nem pode comprar em outro lugar, né, Edgar? A verdade é que a pessoa recebe ali e compra numa lojinha que tem ali do lado, aí tem o exemplo até de uma repórter do Globo que esteve lá e aí pagou 50 reais por uma embalagem de 10 comprimidos rubricada aí no papel, né? Então ele diz que é coisa que os espíritos falam, a orientação que os espíritos dão e também falou que ele não prestava nenhum atendimento individual, não era uma coisa que ele falava que era ou te prestar um atendimento individual, que era coletivo e que as pessoas às vezes buscavam esse atendimento individual porque era do interesse delas procurar a cura. Entrou em algumas contradições aí. Mas se ele não prestava individual, então era só não fazer um individual quando as pessoas pediam, não é? Ó, o depoimento diz exatamente assim, ó, são as pessoas que o procuram em busca de um atendimento individualizado, vez que são os frequentadores quem solicitam tal atendimento e não é interrogado, então quer dizer, ele não escolheria ali essas pessoas que depois ele atenderia. Enfim, vai ser tudo averiguado, foram três as casas de busca na terça-feira, né? Uma inclusive a casa mesmo dos atendimentos, que é onde as denunciantes dizem que aconteceram os abusos e ali foi até usado uma substância que pode identificar, por exemplo, sangue ou seme, enfim. É, ainda vai ser tudo averiguado, Edgar. Por que um médium tem arma de fogo em casa, gente? E por que ele tem munição do exército? Então, ele é um cara que é um fazendeiro também, né, Fifi? Então eu não sei, aí eu não sei, claro, eu fico imaginando um cara que professa essa fé, que busca a cura espiritual das pessoas, é meio contraditório. E vai lá, você tem uma arma no armário e tal. Mas assim, tipo, o cara também é fazendeiro, não sei como é que é aí, tem que ver se essa arma é legalizada, a que é raspada já é o indício de que tem alguma coisa estranha aí. Ele tem munição exclusiva do exército, isso por si só já é muito esquisito, assim, a única coisa que eu digo que a gente tem que aprender com esse caso do João de Deus, além do óbvio, né, que abuso não tem que ser tolerado, é escolham com cuidado seus ídolos. Pois é. E a questão da idolatria, né, você falou que tocou num ponto que eu também ouvi um espiritualista falando, um espírita falando, um cara muito lúcido, assim, ele dizia assim, o que acaba atrapalhando todo esse processo do dom que as pessoas realmente têm e que as pessoas de fé realmente se curam das coisas mais impossíveis, né, é a idolatria. Que você estraga tanto o médium, né, quanto o devoto ali, né, quer dizer, é uma questão que colocou idolatria, você... E começa essa estratégia também já um pouco previsível, né, de colocar a culpa nos eventos paranormais que acontecem, né, quer dizer, o espírito que tava ali agindo naquele momento, né. Então ele tem esse artifício que, obviamente, não cola com ninguém, né. E que acaba um pouco alimentado até por algumas declarações, né, aí no depoimento, as diversas matérias que saíram contando como foi o depoimento. O computador dizia, ó, a gambiarra do ventilador explodiu. Gente, foi uma gambiarra no ventilador, não foram na delegacia no Brasil, tem delegacia que não tem energia, por conta falta de conta paga. Isso é um fenômeno sobrenatural. Não acontece nunca, né, uma pessoa se atropelada.